Chama o delegado aí. Atendendo a pedidos, vem pra cá, Elenco. Ele vai cantar a música. O pessoal tá pedindo aqui no YouTube pra ele fazer a música do Sandro Becker. Vai, agora vamos mudar. É Felipe Bocal agora, tá? Felipe Bocal. Vai, vem pra cá, Elenco. Vai, vai. Faça um balé, faça um balé pra ele, vai. Vamos. Vai, Bocó. Julieta tá com vocês. Ei. Dois. Eu vim em barra, lá empurrando. Eu vim em barra, lá empurrando. Eu tava lá embaixo, tem um copo de catarça. Eu fiquei bem comigo, com teta. Eu vim em barra, lá empurrando. Eu vim em barra, lá empurrando. Eu tava com tudo, descei na minha cama. Eu vim em barra, lá empurrando. 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 Eu não boto melhor de um copo de pica E eu fiquei bem com o milho Couto de purinha Vieta Vieta Quando eu fui na feira Eu tava curando macacé Eu fiquei na pomba de chica Vieta Vieta E eu também quero Vieta O do chica Vai, vai Vai Quem chega na TV Digo Cuidado que eu engano Agora 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 é o chubeto Bocó, de novo Bocó, vai Vem a chubeto, vem a chubeto, vai Oi pessoal, tudo bem? Estava indo tão bem Tempo esgotado Agora é a demissão, viu? Esperamos você às oito da noite, logo depois do alerta Até lá Silêncio, que o assunto é morte, tá? E lá vamos nós para o segundo round Como seria? Outro Sai, sai, isso seria peroba Sai Os dois Um homem Tchau 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 Tchau